Maio de 2019, a Honda acabou de divulgar os preços desse cara aqui ó. É o Honda HR-V que já tá na linha 2020 e custa 140 mil reais na versão de topo, a versão Touring. Será que a Honda pirou? Eu fiquei de sobrancelho de pé, muita gente ficou, então a gente veio aqui pra casa do HR-V, na fábrica da Honda em Sumaré, no interior de São Paulo, pra descobrir todos os equipamentos que o carro tem, botar tudo ali na ponta do lápis e saber se vale a pena fazer esse investimento todo ou se realmente tem algum exagero aí. Vamos então aqui pra frente do carro, lembrando que essa configuração Touring já tinha sido mostrada seis meses atrás no Salão de São Paulo, então é uma configuração que não tava há muito tempo aí, ela fez uma pausa no começo do ano e agora volta com essas renovações aqui ó. A gente tem a grade frontal muito similar né, essa grade mais ampla aqui, só que agora a gente tem essa fileira aqui em preto cromado, antes ela era com esse fom aqui mais fosco, lembrando de direto de plástico né, ficou mais bem montadinho agora. O farol, antes tinha só a faixa de LED aqui e uma das luzes né, a luz de farol alto era de LED, agora não, full LED, farol baixo, farol alto, tudo nesse padrão muito mais eficiente né, luz automatizada também, e a gente tem também o farol de neblina em LED. Os sensores de estacionamento já estavam aí, a gente tem claro o sensor crepuscular como eu falei, farol automático, limpador de para-brisa também, começou a chover, ele funciona automaticamente. Uma coisa que não mudou aqui nas laterais foram as belíssimas rodas né, aro 17 polegadas diamantadas em dois tons né, bicolor, ela é meio prateada, meio escurecida né, em tom de preto, muito bonita, foi mantida, só que aqui na porta a gente tem agora uma facilidade a mais, eu estou com a chave do carro aqui no meu bolso e é onde ela precisa ficar mesmo, não preciso mais acionar porque a gente tem esse botãozinho aqui ó, aproximei a mão, ou apertei, a porta está destravada, volto para fechar, aperto uma vez, a porta trava novamente e lá dentro a partida é por botão também. E prosseguindo aqui, uma coisa muito interessante do ponto de vista estético também, e de conforto, eu não estou falando só da antena tubarão não, ela é muito interessante, muito bonita a aerodinâmica e ela também melhora a recepção de ondas né, de rádio e também de sinais de telefonia, mas não é só isso não, a gente tem aqui ó, finalmente, teto solar panorâmico para o HR-V, folha dupla, um toque só, eu dou um toque a persiana a brinteira, mais um toque exame, só o ouvido já faz seu movimento também na folha da frente, era uma coisa que os rivais já começam a ter e fazia falta aqui no Honda há muito tempo. Aqui atrás, lanternas quase full LED, porque luz de ré, luz de pisca ainda são o farol halógeno convencional, sensores de estacionamento nessa versão já eram presentes, e eu vou abrir o porta-malas agora, muita gente já conhece, diz que isso realmente é uma das vantagens do HR-V, 431 litros aqui, até eu quase entro totalmente aqui dentro, só que não, nessa versão Tour em 2020, a gente tem 393 litros somente, mas por que que diminuiu? Porque o sistema de escape é outro, é o mesmo sistema de escape do Civic Touring, é um sistema ampliado, ele tem, olha aqui ó, duas ponteiras de escape, lembrando que todo o conjunto aqui é de aço inox, né, maior durabilidade, maior eficiência também. Faltou dizer uma coisa, né, lá no Civic, que tem esse mesmo tipo de ponteira de escape, a gente tem um embleminha ali, né, a gente tem a versão Touring, um emblema turbo, e olha só, ele tá aqui também, é por isso que o sistema é diferente, por isso que a gente perdeu capacidade do porta-malas, porque esse carro aqui agora também traz um motor 1.5 turbo, é quase o mesmo motor do Civic, só que esse motor aqui é feito totalmente no Japão, ele vem importado tudo montadinho pra cá, e a Honda coloca no carro que manteve o câmbio CVT e o sistema de sete marchas no escalonamento. E olha só, o interior do HR-V Touring ficou também mais refinado nessa linha 2020. A gente tem aqui no painel de porta já a primeira diferença, antes a gente tinha aqui um plástico mais duro e só esse miolo era fofinho, agora não, é tudo fofinho e olha o detalhe da costura, isso tem só nessa versão, as versões mais baratas, EX-L, EX, LX, LX continua com o padrão anterior. E a gente tem, claro, já dá pra ver aqui, mas ele tá em todo o painel do carro, um padrão bicolor também, isso dá realmente um pouquinho mais de charme, né, aquela firulinha visual, mas claro, você tem que saber que com o tempo ele vai ficar marcadinho. Agora, lembrando também que toda essa área que é em cinza, claro, ela é também fofinha ao toque, isso é um diferencial realmente do HR-V, aqui em cima, claro, já é um plástico duro, mas de muito boa qualidade. O painel não mudou, a gente tem ali os três marcadores, né, dois deles totalmente analógicos, esse aqui com o computador de bordo, né, já com as informações digitais, leitura, né, com luz branca, não mudou nada aí, só que a gente tem aqui novidades na central de entretenimento, né, manteve também um delas 7 polegadas, no geral, sendo que era útil, é um pouquinho menor, só que agora ele tem finalmente conexão e o ambiente pra conexão de smartphones, com o Android Auto pra quem tem Android e o Apple CarPlay pra quem tem os celulares iPhone padrão da Apple. O sistema de ar-condicionado automático, digital e totalmente sensível ao toque, né, que a gente já tinha nessa configuração, foi mantido, tá aqui, é bonitão, olha aqui como eu falei, o botão de partida, também bem interessante, uma cor bem bonita, deixar esse tom em vermelho que realmente chama a atenção, detalhezinhos, né, mas detalhes bacanas. E, novidade aqui, o retrovisor interno anti-ofuscant, anti-automático também, finalmente, né, um carro que realmente sempre foi acima de 100 mil reais, agora tem, e também diferencial dessa versão, as luzes internas. São de LED, tanto aqui na frente quanto lá atrás, ele tem, como eu falei, o teto panorâmico, vou dar um toquezinho aqui, ó, já tá abrindo a persiana, se eu der mais um toque nessa aqui, tem o sistema da primeira folha do vidro aqui também, só que ele tem uma luz, né, de LED também, o pessoal da fileira traseira lá atrás tem carro do segmento, que não tem isso aí, se esquece, e quando tá de noite, mesmo com o teto solar panorâmico, fica bem escuro, fora as questões que já haviam aqui, como o freio de estacionamento automático, e a gama inteira, né, a sopa de letrinhas aí, de segurança. Então a gente tem o, né, ABS airbags, que são mandatórios, são de laser, aqui são seis airbags, mas tem também controle de tração, de estabilidade, e uma novidade aqui, que é o controle de torque vetorial. O que que é isso? Você tá fazendo aquela curva ali com mais intensidade, de repente teve que fazer um golpe qualquer, ou então a curva é muito mais aberta, você tá perdendo em algum momento a traseira do carro, ele começa a compensar com o uso do ABS aí, pra deixar o carro mais na trajetória, enquanto você faz essa curva. Então esse é o controle de torque vetorial, que a Honda chama de ahá. E aí eu vou passar pro banco traseira, agora eu vou falar, claro, de conforto e saber se essa história de comparar com os carros do segmento de cima, se faz sentido mesmo. Então vamos lá, lembrando que o HR-V tem 4 metros e 32, quase 4,33, tem 2 metros e 61 de entre-eixos, e com isso você fala, pô, mas ele é menor que o novo T-Cross. Pois é, é menor que outros carros, e é menor inclusive que o Compass. A Honda disse que o carro tem mais espaço aqui, na lateral, né, então a distância que você tem pro passageiro que tá do lado, ela disse que o carro também tem mais espaço, tanto no banco da frente, quanto no banco traseiro, aqui ó, na cabeça, então você tem que realmente colocar na ponta do lápis aí, e saber se não é realmente papo de vendedor. Realmente, é um carro confortável, um carro agradável, pra longas viagens, lembrando que esse banco aqui, desde a linha 2019, né, ele tá um pouquinho mais largo, ele abraça um pouco melhor o seu corpo, tem o assento também, um pouco mais comprido, que é bom pra quem tem pernas longas, como eu, em longas viagens, é um banco realmente confortável, nem todos os rivais tem isso, no T-Cross eu falei exatamente isso, senti falta de um pouquinho mais de apoio pro joelho, só ela que tem o sistema, onde você pode modular totalmente esses bancos aqui, esse aqui, por exemplo, ele não só é bipartido aqui, como ele também tem movimentação do assento, então eu posso rebater pra cima, rebater o banco inteiro pra baixo, carregar coisas maiores, como o prancha de surf aqui, esse banco se dobra totalmente também, pra frente, tem uma superfície totalmente plana, então tem essa modularidade que também ajuda no espaço interno. Hora de andar com o HR-V Touring, saber se realmente essa parte de evolução mecânica, que o carro felizmente teve também, se isso ajuda a fazer diferença, deixar esses 140 mil reais mais palatáveis. Então vamos lá, vou começar pisando já. Além de colocar o motor 1.5 turbo, que não é exatamente o mesmo do Civic, é da mesma família, é da mesma configuração, só que ele foi montado no Japão totalmente. E aqui o câmbio CBT também teve uma calibração específica, justamente porque a gente tem peso diferente do motor em si, tem a questão de equipamento também, teto solar, a nova gama de eletrônica aqui pra segurança, tudo isso mexe com o peso do carro, então a suspensão foi melhorada também. A gente tem uma barra estabilizadora dianteira, tem também um setting diferente pra motorcedor, carga de molas mudou também, são 173 cavalos de potência, 22,4 quilos de torque, e com isso a Honda disse que é o SUV da categoria mais forte, ela não disse da categoria de compactos, ou de compactos premium, que tá logo acima aí, né? Então fica esse jogo aí de asteriscos, né? Pra saber qual é mais potente aqui, qual é mais potente lá, lembrando que a Honda não divulga velocidade final, nem aceleração. E somando tudo isso, mais o pós-venda, mais de 290 lojas, espalhadas pelo país, né? Um custo de manutenção muito baixo, até 60 mil quilômetros, e mais uma desvalorização que fica abaixo dos 10% também, quando em outras marcas você chega até 25% do carro, né? Agora é com você, você tem que realmente colocar tudo isso na ponta do lápis, fazer o test drive, tem gente comprando carro sem fazer test drive, tem que guiar o carro pra saber se ele vale pra você, se vale a pena investir, porque não é pouco dinheiro não. Agora, se o carro ficou muito mais interessante, de fato, e ficou ainda mais campeão em relação ao que o HR-V já era, isso é inegável. Agora, faça a sua conta, faça o seu test drive e saque se vale realmente o 140 mil. Então, enquanto a gente faz o handling aqui, né, pra testar a suspensão do novo HR-V, você diz aí no YouTube se você gostou do vídeo e o que você acha desse carro. Coloca aí nos comentários se você acha que vale 140 mil ou então que carro você compraria usando 140 mil reais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ligue o sininho, deixe os seus comentários todos que nos ajudam aqui, né, a preparar novos conteúdos, bastante coisa legal, você viu aí o vídeo com os carros do Ayrton Senna, né, com Honda NSX, com a perua Audi S4, lá dos anos 90, né, coisas muito legais. Essa avaliação aqui do HR-V e muito mais coisa que vem por aí. Beleza? É isso aí, então, até a próxima! E aí, Obrigado.